O que fazer com aquele cliente que já fizemos uma apresentação de vendas e não fechou? Eu vou te mostrar nesse vídeo uma estratégia para reverter essa situação e converter ele em um novo cliente. Hey Personal Trenha, Fabiano Malheiros aqui do Projeto Personal de Negócios e nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia eficiente para reverter essa situação toda. Mas antes eu quero te contar uma armadilha que você pode estar contando aí na sua cabecinha que pode estar acontecendo aí dentro da sua cabeça aí que é uma armadilha que eu vejo todos os dias acontecer com o Personal Trenha que é o medo de fazer novas ofertas. O medo de fazer novas ofertas muitas vezes travam o Personal Trenha e impedem ele de converter pessoas novas para a carteira dele. Por quê? Porque na nossa cabeça, aqui do nosso lado, nós ficamos pensando se eu fazer uma nova oferta para esse cliente, será que eu vou desagradar ele? Vou ser inconveniente com ele? Muitas vezes o que eu vejo o Personal Trenha fazer é depois que o cliente não fechou, ele entrar em contato mais uma vez com esse cliente para fazer uma nova oferta, esse cliente não fechar e ele parar essa negociação, parar essas ações. E muitas vezes o cliente do outro lado, ele não está no time certo, ele não está no momento certo, ele não está na hora certa, ele não está com a decisão formada ainda. E se você parar de fazer ofertas para ele, ele possivelmente não vai comprar mesmo. Mas continuar nesse processo fazendo novas ofertas para ele, pode ser que lá na frente ele se decida e compre de você. Só que se você não oferecer, você não vai saber. Então, a ideia aqui é quebrar essa armadilha, parar com essa ladainha de deixar de fazer ofertas. Se você deixa de fazer ofertas, vem uma outra pessoa, oferece e ele compra dessa outra pessoa, que não é você. Então, eu quero mostrar para você aqui uma estratégia para você não se distanciar dessas pessoas e continuar fazendo ofertas para ela. Primeira coisa de tudo, primeira coisa de tudo, você tem que ter ela pertinho de você aí nos seus contatos. Então, mantém ela aí numa lista, uma lista de transmissão, uma lista de pessoas interessadas, uma lista, crie uma lista de pessoas que você já fez apresentação e não fechou. Mas deixa ela ali separadinha, para você abastecer ela com o conteúdo, abastecer ela com as coisas que você faz no seu dia a dia. Simples, eu fiz uma postagem no Facebook, fiz uma postagem no Instagram, gravei um vídeo novo, mostra para ela, mantém ela ali abastecida. Você não precisa criar algo novo para ela, só mantém ela informada sobre as coisas que você está fazendo. Ah, participei desse curso aqui, manda para ela. Ah, essa daqui é a nova aula que eu estou montando, manda para ela. Ah, os meus alunos aqui tendo resultado, manda para ela. Então, abastece ela. Mas eu quero te mostrar aqui três formas de você se aproximar dessa pessoa novamente e conseguir fazer uma nova oferta. Vamos lá? A primeira coisa que você pode fazer, e eu já ensinei isso em algum lugar aqui nesse canal, aqui nas nossas redes sociais, como fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer é uma palestra, um pequeno evento onde você se coloca ensinando pessoas. Então, você pode pegar um tema específico, dor lombar, pode pegar um, qualquer um, temos aí, dor lombar, melhora do sono, como ganhar mais massa muscular, como emagrecer de uma forma mais eficiente. Você pega um tema, um tema aquele que você tem mais familiaridade, que você tem mais conteúdo, que você tem mais confiança para estar falando. Cria uma palestra, é uma palestra curtinha, 40 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora ali que as pessoas vão ficar ali junto com você. Você pode criar uma dinâmicasinha no final, fazer uma interaçãozinha no final. Mas você se coloca ali como uma pessoa que está ensinando outras pessoas, tá? Então, você se coloca como esse expert. E você vai fazer para essa lista de pessoas, para essa pessoa que você já tem nessa lista aí, um convite para vir participar. Então, ela vem participar dessa palestra e você ali ensina alguma coisa para ela e, novamente, faz uma nova oferta. Olha aí. A segunda coisa que você pode fazer é criar uma aula aberta, uma aula de exercício mesmo, uma aula de funcional, uma aula de HIIT, uma aula de cross-training. A aula que você normalmente dá aí, que você é o expert nessa aula. E você convida os seus alunos para fazer uma aula aberta e traz convidados. E um dos convidados vai ser as pessoas dessa lista. E lá dentro dessa aula, pode ser que você esteja atingindo essa pessoa num momento diferente daquele que foi a oferta, a primeira oferta. E você convida ela, traz ela para lá, você oferece ali uma água, um suco, um café da manhã, umas frutas, faz um exercício com ela, deixa ela bem. Passa por uma experiência legal nesse dia e ali você fala de novo sobre o seu serviço. Então, a segunda forma de você interagir com essas pessoas. A terceira forma é você convidar essas pessoas para a confraternização dos seus alunos. Então, você tem aí um grupo de alunos ou um grupo de pessoas que você já acompanhou. Você reúne essas pessoas num jantar, num almoço, num café da manhã. Pode transformar esse evento num evento beneficente. Ah, eu vou fazer um jantar aqui, vou fazer um almoço aqui, um encontro. Estou arrecadando donativos para uma instituição de caridade. E aí você transforma isso num evento beneficente, reúne essas pessoas, conversa com essas pessoas. E ali você tem mais uma forma de interagir, tem mais um ponto ali de contato com essa pessoa para falar com ela sobre o seu serviço. Quem sabe agora não está na hora da gente começar a treinar. Tem uma vaga na minha agenda aqui, o que você acha de vir fazer algumas aulas? Essa é a proposta, então, de você aumentar os pontos de contato com essa pessoa, se aproximar de novo dela. Mas eu vejo que muitos personal trainers, nesse exato momento, têm muita dificuldade. Dificuldade de abrir essa conversa, dificuldade de levar esse momento para um momento de apresentar novamente o seu serviço. Porque a gente não tem essa informação sobre vendas. E eu quero fazer para você agora um convite a aprender cinco gatilhos mentais para, exatamente nesse momento, encaixar a sua nova apresentação de vendas. E quem vai te ensinar isso vai ser o Giva Matias, um expert em vendas. E ele vai estar conosco no evento PDN Live, que vai acontecer dia 8 e 9 de dezembro, na cidade de Jundiaí. Lá ele vai te ensinar esses cinco gatilhos mentais. E eu quero deixar para você aqui o convite a vir participar com a gente desse super evento, que além do Giva Matias vai ter mais um monte de outros profissionais. Para você saber quem são esses profissionais, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e ir lá conhecer todos os profissionais, tudo sobre o evento. Além disso, eu quero que você não perca a oportunidade de participar conosco pelo valor promocional, que já está encerrando agora o primeiro lote. Então vai lá, porque daqui a pouco vai virar o segundo lote e você vai deixar de ganhar um super desconto nos próximos dias, tá bom? Qualquer dúvida também, aqui embaixo tem o meu WhatsApp pessoal, que se você tiver qualquer dúvida sobre o evento, pode me chamar, que eu vou esclarecer com o maior prazer. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.